As pessoas respeitam pra caramba Dá em cima Não tem problema E dele também, a gente tem ciúmes No saudável Vocês tem ciúmes um do outro? Tenho, eu tenho dele, claro, eu cuido Eu cuido da relação, sempre tô ali Sempre tô vendo ali o que tá acontecendo Ele também sempre tá ali olhando Mas nada Eu falo pra ele, se você quiser pegar alguém A gente pega junto Me conta, divide comigo Divide, é, divido e eu divido Com ele também, assim, a gente é super tranquilo Se rolar, assim, de gostar de alguém A gente super sai Em treuzinho, sempre faz uma homenagem Sim É assim, é a maneira Que funciona pra vocês, né? Tem muita gente que acha que é brincadeira Fala, ai, não é possível que a Aline aceita Isso, não sei o que, gente, pra mim eu não tenho problema Nenhum, nenhum, nenhum Assim, eu sempre pergunto Ah, mas ele aceita você com outros homens Eu não tenho, não tenho vontade Se eu tivesse, eu falaria sem problema nenhum Porque a minha vontade é minha vontade E a opinião dos outros é dos outros Eu não tenho, dane-se, assim, em real Então, em questão, isso eu não tenho muito Muito problema de falar E nem de achismo dos outros Então, de homem eu não tenho Eu fico, eu gosto mais, quando eu tô com ele Mais de pegar outras meninas Então, a gente A gente entra em um consenso ali Sempre surge alguma mensagem Uma menina que manda alguma coisa A gente acha legal E, normalmente, é mais você que escolhe? Ou? Os dois, tem que ser os dois Porque tem que ter Eu tenho que querer muito e ele também Porque não adianta uma pessoa que ele não quer tanto E eu quero muito E fique mais comigo do que com ele Eu acho legal Quando tem um envolvimento bacana Ali os três Eu acho isso que me dá o tesão ali da situação Eu acho legal Isso, tá? Mas chega mais através Eu digo assim O contato que você falou Vem pelo Instagram Porque eu tô imaginando assim Você fica de olho A menina pode mandar mensagem pra ele Entende? Sim O Xaveco era direcionado e... É, se o Xaveco vai pra ele E ele comenta Ah, queria sair contigo Não sei o que ele fala Ah, mas primeiro ele brinca Tem que passar pelo aval da Aline, né? Manda o currículo pra ela brincando e tal E aí, primeiro, vai pro meu veredito Porque se for pra ele direto Ele não sai Óbvio, não vai sair com a pessoa Ele primeiro passa pra mim Se eu curto Se bate a vibe Se é, né? No estilo Todo mundo se completa ali A gente sai Mas sempre joga pra mim Ele sempre joga a bomba pra mim Fala Vê o que você acha Você tá afim? O que você acha de a gente sair Tal dia? Tal, tal Então a gente sempre se conversa A gente Eu e ele A gente se dá muito bem Porque a gente tem um relacionamento Muito aberto A gente conversa Tudo a gente senta Bate papo Bota na mesa Se tiver que brigar A gente briga Eu dou a minha opinião Lidar dele Então a gente é muito Parceiraço mesmo A gente é fechamento Eu e ele é tanto que passou Tempos e tempos aí Tudo que aconteceu Várias confusões na nossa vida Teve cancelamento dele Teve o caramba E a gente permaneceu junto Sim Então assim Passou pandemia E agora uma pergunta O gosto de vocês bate Quando vocês vão escolher Uma menina pra sair Bate Bate Muito Bate muito Até Eu cheguei no Já virou O assunto É porque Muito engraçado Porque o assunto Foi construindo E ela chegou no meio Construiu Enquanto você tava No seu pips Entendi Voltando rapidamente Só pra você O assunto é menagem Então você que tá ligadinho Aí agora Você Curte homenagem Aí ela tava contando Como é que Eles escolhem Quando eles vão sair com alguém E que ela tava falando Que ou vem pra ela Né Ou quando vai pro Léo Ele manda pra Tipo assim Beleza Mas a Aline é que é a prova E confesso que vem mais pra mim Viu Tem muita mulher Que manda mensagem pra mim Muita mulher Muita mulher Muita mesmo Que quer Conhecer o casal Que quer conhecer o casal Quer sair Aí a gente marca Ou de comer alguma coisa Ou de ir no show juntos Ou Entendeu A gente não tem A gente é super tranquilo Aí sempre dá uma verificada mesmo Pra saber se é uma pessoa real Né Porque hoje em dia Tá meio na internet É meio perigoso Pode ser golpe Pode Então Mas é Isso é uma coisa muito divertida Entre a gente Que eu acho que faz muito bem Pro casal Agora Assim É Nítido Eu ia falar Porque é nítido É sempre que elas não se dão bem Mas é Pra quem tá de fora É muito claro O quanto vocês se gostam Sim É muito Muito claro Já aconteceu Porque assim Ok Vocês tão ali na brincadeira Saiu com alguém Foi muito legal E tal Já aconteceu da pessoa Querer repetir E vocês falaram Não amiga Foi só realmente um Pessoa ficou emocionada Achou que ela ia entrar É Quer virar um trisal E vocês iam namorar Já Já aconteceu De querer repetir sim Mas por enquanto Não aconteceu Porque por um lado Eu fico com um pouco De receio né É Eu gosto sempre De ir ficando Com pessoas Eu tenho medo Novas Porque eu tenho medo De Criar laço Aham De se apegar Porque eu e ele A gente é muito receptivo A gente é muito coração A gente acolhe todo mundo Todo mundo que se aproxima A gente realmente Abre os braços assim E recebe Mesmo que Sabe que é só Uma ficada Uma curtida E tal Mas mesmo assim A gente sempre Tem esse lance Vem aqui no colinho E as vezes as pessoas São carentes né E acabam Se apegando muito Confundindo Mas toda essa situação E essa conversa Entre a gente Eu acho que isso Que mantém a gente Muito forte Eu acho que pode vir Um furacão muito grande E independente Do que acontecer A gente fala Primeiro Senta e conversa Depois a gente começa A tomar providências E também A ter opiniões Sobre o assunto Então primeiro A gente tem que ter Um bate-papo Entre a gente Porque a gente Se conhece muito Ele já sabe Pô Aline Não faria isso E aí